Oi pessoas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu chego com essa make bem diferente do que eu estou acostumada porque eu segui o passo a passo de um tutorial da Brigitte Calegari aqui do YouTube Se você não sabe quem é a Brigitte Calegari, acorda pra vida Se você gosta de maquiagem, você é obrigado a saber quem é Se você é maquiador, você é mais obrigado ainda E se você é maquiador, você quer ou você já fez um curso com ela, né? Então, assim, não vou ficar rasgando muita seda porque o tutorial tá bem completinho Mas eu adoro, é uma super inspiração Então, se tu chegou pelo título do vídeo, caiu de paraquedas aqui no canal Assiste o vídeo até o final, eu espero que tu goste Que te inscreva, que tenha um joinha, que compartilhe Vamos ver se esse vídeo chega até a Brigitte pra ela ver como essa maquiagem fica em outros rostos Bom, como eu não tenho todos os produtos dela, aliás, eu acho que eu tenho só um ou dois iguais Eu acabei trazendo o restante dos produtos Uma adaptação pra nossa realidade Produtos bem mais em conta, tá? Então, eu espero que vocês aproveitem Na verdade, é assim, ó É aproveitar mais as dicas Eu não consigo parar de me olhar, eu tô com o espelho aqui Eu tô achando linda essa pele, tô achando linda essa boca Então, segue aí o tutorial Espero que vocês gostem Então, ela inicia o vídeo dizendo que já tá com a pele limpa E o primeiro produto que ela usa é o Fix Plus da MAC Pra já iniciar uma hidratação na pele Aí, depois da Bruma, ela aplica um hidratante facial Eu vou usar o Nivea E é um creme muito bom pra pré-maquiagem Eu recomendo bastante, eu uso bastante E aí, ela volta com um pouquinho mais de creme E intensifica a hidratação na área dos olhos Na hora do primer, ela vem com um primer hidratante da Guerlain Não temos Então, eu vou juntar dois primers que eu tenho O Strobe da MAC Porque ele dá essa radiança, assim, na pele, né? Ele tem as iluminaçõezinhas dele E o For Already da Revlon Que realmente fecha mais os meus poros Então, eu vou usar o primeiro mais hidratante Que é o Strobe Uma gotinha só Olha como a pele já tá super iluminada Só um pinguinho do primer Onde eu tenho um pouquinho mais de poros Que é bem na zona cruz do rosto Bases, ela acaba misturando duas bases Por causa do tom, né? Que é, como ela é bem clarinha No meu caso, eu vou misturar duas bases Por causa do efeito que eu quero na pele Eu tenho a base hidratante da Tracta Que a gente tá procurando hoje Uma maquiagem mais leve, mais glow E a base Color Stay da Revlon Que ela, juntando as duas, elas também equilibram bem o meu tom E eu quero juntar justamente por causa do efeito que eu quero na pele Da textura que elas vão deixar na minha pele Ó, elas realmente tem a corzinha bem diferente A da Revlon é a mais clara E aí ela vem aplicando com uma Beauty Blender Umedecida, bem fofinha Por áreas Porque ela diz que essa base não pode secar Então eu vou misturar ela aqui pra chegar No meu tom Então ela inicia a aplicação sempre pelo centro do rosto Que é onde realmente a gente precisa de mais cobertura, né? E agora é que tá o pulo do gato Como essa é uma maquiagem pro dia Ela é leve Ela acaba vindo esfumando a base Conforme ela vai chegando perto das extremidades do rosto Então ela não vai descer pro pescoço Ela mal vai terminar esfumando aqui Raiz do cabelo também Ela traz só o restinho, o esfumadinho E aí é bem importante a gente acertar o tom da base Então quando a gente vai chegando pertinho aqui da raiz do cabelo A gente vai girando a Beauty Blender De forma que ela vai esfumando bem essas terminações O corretivo Ela vem primeiro com o corretivo mais o tom da pele dela Então eu vou usar o mate da Tracta No tom médio Realmente Só onde eu preciso De correção nas minhas olheiras Normalmente a nossa olheira é mais pigmentada Aqui no início, aqui na raiz dela, né? Então é só ali que a gente vai aplicar o corretivo Ela fala uma coisa que faz muito sentido pra mim A gente precisa aplicar produto só onde a gente realmente precisa E quanto menos produto a gente acumular aqui pra fora do olho Melhor Porque não vai demarcar tanto as nossas linhas de expressão Aí o próximo corretivo que ela usa É um corretivo de efeito iluminador em caneta Então eu tenho esse aqui da Candice Berenice Que é uma canetinha bem mais clarinha Que o meu tom de pele Realmente ele é iluminador corretivo Então é perfeito realmente pra isso que ele foi feito Então ela vem iluminando de novo aqui o iniciozinho E ela também usa esse mesmo produto pra definir o nariz E aí, claro, como a gente já tem um acúmulo de produto Aqui é bem importante que nessa hora O acabamento seja feito com batidinhas mais do que nunca Agora pra hora do blush Ela disse que ela adora blush em creme Eu não tenho muito costume de usar Mas hoje nós vamos fazer uma coisa diferente Porque ela acaba não usando um blush em creme Ela acaba misturando um batom rosa Com um pouquinho da base Então eu vou fazer isso Vou usar a base que é um pouquinho mais clara Porque o meu batom rosa é bem rosa Super rosa Que é o Flare Out Fabulous da MAC Aplico um pouquinho na mão Pinguinho de nada de base E vou dar uma primeira misturada Ó, ficou nesse tom aqui Vou dar uma aplicadinha de leve pra sentir Então eu vou Ela disse que ela tem preferido usar dessa forma Por causa da durabilidade, né Do batom O blush realmente é uma das primeiras coisas Que vai embora da maquiagem, né Então E aí depois ela volta com a esponjinha Só pra dar aquele acabamentinho final Ela usa dois iluminadores também Um mais no tonzinho da pele Pra dar aquela radiância E um em pontos específicos Um pouquinho mais claro Então o iluminador que eu tenho Mais pertinho do tom da minha pele Assim é o Soft and Gentle da MAC Então também vou aplicando assim Mais com batidinhas Pra não tirar a camada de base de baixo Já que essa pele ainda não tá selada E nem vai Nem vai Ai, ela não usa muito pó Quase nada de pó nessa maquiagem Vou vir com o pó iluminador da Vult Que ele é um pouquinho mais claro Que o meu tom de pele E aí ela vai aplicando Só nos pontinhos Estratégicos do rosto E aí com o nadinha Que sobrou no pincel Ela dá uma pinceladinha Bem de leve no rosto todo Mas é só com o nadinha Que sobrou no pincel Agora ela vem pra parte das sobrancelhas E ela usa lápis pra sobrancelhas Eu não tenho muito costume De usar isso Mas pra o meu uso profissional Eu tenho o lápisinho da MAC Que é bem similar ao dela Ela tem duas pontas É o lápis num ladinho E o pentezinho do outro Então ela começa Do meio da sobrancelha E vai riscando Bem de leve assim os pelinhos Ela diz que ela gosta de Engrossar a sobrancelha pra cima Claro, por baixo a gente não faz, né? Porque isso vai dar uma diminuída Aqui no nosso tamanho de pálpebra Além de outros malefícios Então a gente faz por cima mesmo E ela diz que até onde vai o pelinho Quando ela penteia Assim, até onde vai o pelinho É o limite onde ela pode chegar Aí aqui no início a gente faz O pelinho Sempre no sentido do crescimento dele A gente vai dando a pinceladinha No caso os risquinhos Pra parecer mais natural Dando uma esfumadinha aqui Pra deixar bem natural o aspecto Aí ela vem com um gel em color Pra sobrancelhas Esse meu aqui é um bem antiguinho E depois disso ela ainda vem com um gel com cor Eu vou usar o meu da Vult Minha mascarazinha Pra sobrancelhas E agora a aplicação é com bastante cuidado Pra ele não encostar na pele E não acabar sujando Na sombra Ela usa uma sombra cintilante Mais pro dia a dia Que varia, logicamente, né? Como nós todos também A gente muda de humor A gente muda de sombra A sombra que eu achei mais parecida Das que eu tenho Com a que ela mostrou É uma da MAC Esse tomzinho aqui Ela aplica com o dedo mesmo Aplico só na pálpebra móvel E aí com um pincelzinho De esfumar Eu vou usar o 143 da Dye Makeup Ela só esfuma as bordinhas Aí agora na hora do rímel Ela não usa rímel Ela usa o gelzinho de sobrancelhas E como a ênfase é toda na boca É só pra tirar um pouquinho De base Que possa ter ficado ali no cílio Curvex Ela acaba aplicando depois Desse passo Vou fazer também Embora a gente saiba Que o ideal é antes, né? Pra gente não prejudicar o nosso cílio Como ele já tá Com um rímelzinho ali aplicado É bem importante que entre um olho e outro A gente limpe Porque o resquício de gelzinho de sobrancelha No caso que vai ficar nele Pode acabar sujando Vocês sabem, né? Que Curvex a gente não fica segurando assim o cílio A gente vai dando apertõezinhos Então é isso Ela disse que conta ali uns 15 apertões Uma limpadinha E vou pro outro olho Agora pra gente selar esse corretivo A gente volta com a esponjinha Pra tirar o acúmulo E sela com pó translúcido Eu vou usar meu pózinho da Paiô Que você sabe Que é o meu preferido da vida Com um pincel fofinho também Desse de esfumar mesmo Só que na área dos olhos E aí nesse momento Ela dá uma Uma dica assim Que É a coisa mais óbvia Mas a gente acaba não fazendo, né? Que a gente não precisa aplicar pó Onde a gente não tem poro Então aqui na realidade A gente aplicou pó só Pra segurar o corretivo ali Pra secar um pouquinho essa área Então agora na hora do batom Ela é conhecida por usar Sempre o mesmo batom da MAC Que é o Feel Soul Grand Que é um batom mate líquido Porém o mais interessante Que foi a dica também Que ela deu Porque batom mate Resseca, né? A boca Então É bem importante A gente hidratar o lábio antes Então ela passa um primerzinho labial Vou passar o meu Da farmácia aqui mesmo Aí em seguida Ela vem com um batom em bala Cremoso Eu vou usar o meu batomzinho em bala Da Katarina Hill Que é um batomzinho mini Eu aplico ele assim Mais despretensiosamente Porque ele vai ser só um fundinho Pro próximo batom Que aí sim é o mate Eu vou usar o Bruna Da Bruna Tavares Que é um vermelho bem vivo Uma cor similar A cor que ela usa E aí ela começa a aplicação Pelo centro dos lábios E aí ela diz que uma coisa Que auxilia esse acabamento Porque o acabamento do batom dela É simplesmente perfeito, né? É aplicar com a ajuda De um pincelzinho de lábios Então Coloquei um pouquinho Do batom aqui E vou dar o acabamento Com o pincel E aí ela acaba dando Uma leve aumentadinha Nos lábios também A gente também faz isso A gente adora Então É isso Eu acho que eu nunca É totalmente diferente Do que eu faço Adorei Bem Bem inusitada Assim é legal a gente Se descobrir de outras formas Eu já tinha comentado Com vocês isso aqui no canal Então Por isso que eu gosto De pegar Maquiagens De quem eu admiro E ou copiar Ou adaptar Para mim Para o meu jeito Então Nossa Gostei bastante Do resultado A única coisa Assim que eu acho Que eu faria diferente Seria Usar o rimeu preto mesmo Porque eu estou achando Muito apagado Esse meu cílio Mas é questão de gosto Também De costume Eu achei muito bonita Não tenho côncavo marrom Que é uma coisa Que eu sempre faço E também Sinto um pouquinho De falta Mas é porque Meu olho é um pouquinho Mais gordinho ainda Que o dela A pálpebra E eu acho que O batom vermelho É muito dia a dia Eu adoro Nossa Fica maravilhoso Eu estou me amando Não consigo parar de olhar Para o meu bocão E realmente É o lábio Que fica evidenciado Se tu chegou no vídeo Por causa do título E acabou gostando Do que viu Peço que tu dê um joinha Te inscreva no canal Tem muita 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 dica Vou fazer mais um tutorial Inspirado na minha rainha Porque eu estou viciada Estou consumindo Todo e qualquer Conteúdo Brigitístico Que eu vejo Na internet Estou louca Para fazer o curso Também É uma das minhas Metas Para o ano que vem Deixe aqui embaixo Um comentário Sobre qual Próxima maquiadora Ou youtuber Ou maquiagem Tu quer que me reproduza Que eu estou gostando Muito de me ver De formas diferentes É muito legal A gente sair da nossa Zona de conforto Então um beijo Para vocês Até o próximo Tchau Tchau Tchau